É uma estrada muito passageira Abaixa a poeira Doipeta, pega o menino Mãe, começa a chorar Amor divino Menino lindo Não sei onde acaba Amor de mãe No coração Não sei como explicar Eu sinto falta do cheiro Do seu perfume Do teu olhar Disposto a matar por mim O que dá raiva É ver Que eu não pude Não pude te fazer feliz Não pude nem me despedir Senhora da guia Me cobre com o mando Cercada de anjos Você vem Protege o teu filho Por todos os cantos Enxuga o meu pranto Com seu lenço É imenso Meu amor E no contrário deste meu desejo de estar ao seu lado Doce de figo Doce de figo Biscoito de queijo Amor no meu prato Com seu vestido florido aos domingos Agora dobrado Não veste mais o deboche Do teu ciúme E o teu olhar Disposto a matar por mim A minha casa Não tem mais a virtude Não tem calor da tua mão Na força dessa oração Senhora da guia Me cobre com o mando Cercada de anjos Você vem Protege o teu filho Por todos os cantos Enxuga o meu pranto Com seu lenço É imenso Meu amor Senhora da guia Me cobre com o mando Cercada de anjos Você vem Protege o teu filho Por todos os cantos Enxuga o meu pranto Com seu lenço É imenso Meu amor Enxuga o meu pranto Com seu lenço É imenso É imenso Meu amor É imenso Com seu lenço É imenso Com seu lenço Obrigado.